Eeeeeeeeeee! Acabou o ano! A gente se reuniu aqui na casa da Bell pra fazer o nosso já famoso Miga Secreta onde a gente troca presentes e se ama no fim do ano. Só no fim do ano! Só no fim do ano! Só no fim do ano, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente te atura. Tô brincando. Thank god! Mas a gente se reuniu aqui pra fazer a nossa já consagrada terceira troca de presentes anual. Miga Secreta. Mas a gente tem presentes especiais esse ano. Meu, ó, vou explicar pra vocês a dinâmica desse ano. O que que rolou? Nos outros anos, a gente pegou item de decoração, né? A gente ficou feliz, amando. Só que aí a gente pensou esse ano assim. Todo mundo precisava. A gente parou assim e falou, sério, pra todo mundo... A gente sentou um consente e falou, todo mundo precisa de óculos. Tava precisando de óculos escuros, óculos de grava... E também, a gente pensou, o que que nós amamos? Comida! Comida! Amo! Comida! Exato. Então, no fim das contas, a gente falou assim. Então, marcas que a gente ama, pra gente fazer esse Miga Secreta ser ainda mais maravilhoso. Então conte e biscoiteis estão aqui com a gente. Só que na entrega de presentes, vai rolar um jeitinho mesmo. Claro. Bora começar o presente. Silêncio! Eu não vou começar esse ano, porque toda vez eu começo e aí eu percebo que eu sempre sou a última a receber o presente. E a gente já explicou mais de uma vez que isso não faz sentido. Não faz sentido, mas aconteceu por dois anos seguintes. Porque eu não vou começar. Quem vai ser? Quem é o voluntário? Eu posso começar. Então vai, Bel. Vai, Bel, é a sua vez. Agora que estamos todos posicionados, os nossos presentes posicionados, eu vou começar falando da minha Miga. Quem é a Miga Secreta? Ai, meu Deus! É uma amiga! É uma amiga! Lembrando que Miga, neste canal, caso você tenha saído aqui, é uma palavra que você conseguiu. Então todos somos Miga Secreta, você é Miga. Aproveita já pra se inscrever nesse canal, pra acompanhar nossos notícias. Exatamente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá o nome. Porque é sua favorita! Porque se você é outra amiga, você não vai gostar tanto. Vamos saber, vamos saber, vamos ver. Vamos ver. E nós estamos começando agora. Vamos escrever, minha amiga. Minha amiga, ela… Gente, a gente tá no último gás do ano, assim, ó. Sério, eu tô muito passando. Bora! We can do this! Minha amiga mudou bastante nos últimos anos. Minha amiga é uma pessoa muito talentosa. Minha amiga, eu acho que ela surpreende a gente diariamente. Porque está cada vez mais aproveitando outros lados do cérebro dela. Aparece! 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 As divas, sabe assim? Que ela… Ela se nomeia. Ela é uma diva. É! Ela é uma diva suprema. É! Então, eu peguei um óculos de uma diva. Que eu achei muito igual. O da Mary Missou. Em Como Agarrar o Milionário. Eu amei! E ela fica… Olha isso! Ai, Mary Missou! 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 Ficou maravilhosa! Ai, eu amei! Aí, depois, eu fiz uma avaliação. Porque eu acho que… Todos você vai gostar. O que que eu gosto? O que que eu gosto? O que? Qualquer coisa! Tudo! Tudo com o gato? Ai, Vireinha! Tchau! Esse é muito bom! Esse é o salgado! Vamos! Deixa eu só fazer um comentário. Que os biscoitos salgados da Biscoitei são os que usam. Mas esse, com laranja e chocolate… É muito bom! Pra tomar e comer com café. Esse é mesmo! Ai, eu vou! Ai, que bom! Yeay! Cheguei! Agora passa o gorro, que é a vez da Natal! Exato! Enquanto a Natalha tá botando o seu gorro, tá vendo? Como foi jeitinho, miga? A coach… A gente tem o nosso dirigente, a gente tem os óculos maravilhosos. Não, a gente vai pegar… Cada um tem filme que combine com a pessoa. Referência! 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 A minha amiga… Hum… É muito legal! É! Ai, amei! Muito legal! É importante! Então as outras são chatas. As outras não prestam! Já entendi! Porque o contrato da empresa me diz que você é casada com ela, né? Então… Você é um relacionamento que conhece com a pessoa há muito tempo. Huuu… 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 Meu Deus, gente! Agora tá na minha filha! Marmelada! Marmelada! Mas… Eu tinha todo um que eu falei que era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa incrível. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E que é muito maravilhosa pelo trabalho dela. Uma diretora incrível. Eu amo quando ela está fazendo assim… É assim, assado e pode fazer esse jeito. Amo! Esse aplicativo foi assim, completamente, percial. Completamente, percial. E o ano passado eu dei pra ela o presente, porque olha que malagem. Isso é todo suspenso. O pacote não representa o meu sentimento em relação ao Minha Amiga Secreta. Ah, esse ano a gente teve uma assessorada, então tá tudo bonitinha. Tá tudo lindo, olha que pacote que lindo. E eu escolhi esse nome. E ela é... Me interessa. Huuu… Huuu… O Terminator chegando no futuro. Meu Deus! A própria escritadora! Fala bico. Mas olha, tudo ficou… Ficou? 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 Gente, um monte de coisa! Gente, eu amo isso! Eu amo isso! Ficou assim, Bel Bel! Eu amo isso! Ficou assim, Bel Bel! Bel Bel está naquele momento especial do mesmo, quando ela merece um rostinho, você vê ela procurando. Exatamente. Gente, parmesão. Ficou? Chegamos mesmo. Nossa, me dando água na boca. Eu também! Abre logo! Abre logo! Parmesão e alec... Gente, eu amo. Eu amo. Doce de limão! Eu amo! Amiga! Meu Deus! Que limão! Que limão, gente! Eu amo! Doce de limão! Nossa! Ai, amiga! Minha vez! Lá vem! A minha amiga secreta! Eu vou falar a frase que eu falo todos os anos, porque é muito real! A minha amiga secreta, ela é muito criativa. Quem que é a minha amiga secreta, que é absurdamente criativa? É um Gomes! Só pode ser 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 um Gomes! A minha amiga secreta, descobriu uma nova vocação, depois que a gente entrou... Ah, meu Deus! Pro Entre Amigas. Porque a minha amiga secreta, não era editora de vídeo, e ela virou editora de vídeo! É uma amiga secreta! Você tirou o nome! Foi um Gomes! Vamos lá, Fábio! O óculos que eu escolhi pro Fábio, eu acho que ele vai gostar muito. Porque ele é uma pessoa que gosta muito de padrinhos e de super-heróis. Então eu me inspirei no Superman do Christopher Reeve! Do Christopher Reeve! Oh! Christopher Reeve! Olha! Deixa eu ver! Gente, ficou muito bom! Ai, foi lindo! Ai, foi maravilhoso! Vai assim, Clark? Quem é ele? Quem é ele? Fábio! Fábio! Meu Deus! Fábio! Fábio! Você é cultura! E é claro, vou te pegar as nossas comidinhas. Deixa eu escolher para vocês! Eu escolhi as suas coisas! Salgadinho! Estou falando! Os biscoitos salgados da biscoita são tudo! São tudo! De limão! Ai, que delícia! Este! É o meu favorito da vida! Aproveite ele! Obrigado, miga! Agora, minha amiga secreta, quem será? Tem duas! Tem duas! A Lini já me tirou! É verdade, senão a Paty ia ter de ser tirado! Mas ele não quer falar nada para mim! Ele só quer entregar o presente! É tipo isso! Mas pensa que você não foi a última! É uma missão de Natal! Não vai ter mais motivo para reclamar ano que vem! Olha que beleza! Que alegria! Que alegria! Esse é o nosso presente pra nós! É! Que alegria! Que alegria! Mas só para falar! Estou esperando o meu discurso! A pessoa que eu tirei! É uma pessoa muito especial! É uma pessoa que eu gosto muito desde que eu tinha dois anos! Você é obrigada a conviver com ela! É obrigada a conviver com ela no pessoal e no profissional! E no profissional! Esse é o seu valor! Mas essa é a vantagem de ter uma pessoa que você é lá do seu lado enquanto o homem está só aqui! E no profissional! Porque você... Porque você está sempre em um suporte do seu lado que no caso não é minha irmã! E aí! E aí! O Gays! O Gays! O Óculos foi pensado num filme que ela gosta muito! Que a gente via muito quando eu era pequeno! E uma personagem que ela gosta bastante! Que é Penny Lane, de Quase Famosa! E que ele é redondinho igual o dela! Ai! Amiga! Não! Esse óculos foi pensado! Está tudo! Está perfeita! O Gays! A gente viu muito quando a gente era jovem! Tá sentindo! Quase famosa! Amiga! A gente ganhou igual! Ai! Gente! A gente ganhou igual! Ai! Olha o Cruzeiro! A participação especial! Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! Ah, Cruze! Você escolheu pra mim! Você me conhece melhor ainda na teoria que tem muitos anos pra frente! Tem um crente! Goiabinha! Gente! É muito bom esse! Gente! Eu amo coisinhas com goiaba! Só assim! Acertou! Passe, pavou! Ai! O Chico recomendado! Esse é o Gays! Esse é o Gays! Esse é o Gays! É maravilhoso! Eu amei! Eu amei! Que lindos os gomes! Minha hora de botar o último! Vamos para dar o último presente que não é meu! Mas... Olha! Olha! A última! Nunca deixará de ser... Eu não sei o que, gente! Eu! Na verdade, esse canal começou como o primeiro canal! É verdade! Dessa pessoa! É verdade! 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 É o Chico... Sempre! A roteirista que me tirou, viu gente? Fique esperto! Isso é suspeito. Eu fiz uma coisa bem chique também esse ano, porque eu senti uma vibes de, assim, elegância. Igual Alvin Heppard em bonitinho de luxo. Meu Deus! Amiga! Então assim, olha bem gentil, entendeu? Fica assim, eu ali já falei... Cadê meu rosto? Ela vai assim, na frente da tista, ela diz assim, dá uma olhada, dá um clover... Passar a vontade quando quiser! Mas olha, gente, isso pode me emprestar. Tá bom, gente, emprestarei, juro. Amei, amiga, obrigada, a inspiração foi perfeita. Olha ele! Quando ela falou, é o meu favorito, eu falei, yes, yes, yes. Eu tô aquela vibe, Nintendo 64! Eu sou da 64! O que mais? O que mais? O que mais? Eu amo coisas azedas de limãozinho. Que delícia! Maravilhoso! Olha o cheiro! Agora, esse daqui... Nossa! Que cheiro! Eu tô com água na moça. Eu tô com fome. Eu tô com fome também. A gente tá gravando na hora do almoço, beijo! Ai, amiga, eu amei. Obrigada, você arrasou, acertou 100%. Esse aqui, se ele chegar até a minha casa, vai ser uma vitória. Se eu não correr no claminho, temos uma vitória. E assim, encerrou-se o Miga Secreta 2023! A solução dos chips de óculos da Coach, biscoitos biscoitê, que era... A gente falou, era exatamente o mesmo. Era o final de verano, pra gente encerrar. Era tudo o que a gente queria. Inclusive, essa é a nossa última gravação do ano. É! Teremos mais vídeos... Finalmente! Tô brincando. Teremos mais vídeos, você vai conferir até o recesso. A gente tá lá todos os dias, a gente vai não deixar toda quarta e sexta. Mas essa aqui é a nossa última gravação, especificamente. Eu quero agradecer a todas as migas que estão aqui passando o Natal com a gente. Todas as migas que fizeram o nosso ano ser um presente mais uma vez. A todas as migas que trabalham comigo nas minhas rosas. Somos casadas, pelo amor do mundo! Sim! E eu amo todos vocês, obrigada por mais um ano de conquistas, de presentes, coisas maravilhosas! Feliz Natal! Feliz Natal!